Mãe! Irmãe! O que que é, garota? Que isso, que grossa! Eu, hein? Tá nervosinha? Grossa eu? Sim. Eu tô nervosa assim, Jéssica. Olha a zona que tá essa casa. Ah, inclusive era até sobre isso que eu queria falar com você. O banheiro tá podre, tá o chão todo molhado, juntou com o sapato, ficou como uma lama ali, entendeu? As minhas roupas sujas não chegaram ainda. Sinceramente, mãe, eu tô desconfiando que esse Leblon aqui veio com defeito. Leblon com defeito? Defeito tem vocês, tá? Eu vou dizer uma coisa. Até agora, tinha uma pessoa aqui que lavava, passava, cozinhava e fazia tudo, entendeu? E não cobrava nada. Gente, cadê essa pessoa maravilhosa? Chama ela de novo, por favor. Tá de sacanagem comigo, Jéssica? Sou eu, né? Só que agora eu estou no ano sabático, meu amor. E se você não arrumar a sua bagunça, não sou eu que vou arrumar, tá? Isso é uma injustiça, porque eu sempre tento facilitar a sua vida, deixo as minhas calcinhas separadinhas, penduradinhas no box, entendeu? Fundinho pra cima pra você já ver, entendeu? E lá vá. Isso é injustiça. Sorrindo, né? Quer dizer que você é organizada? Super. Ah, tá. Então arruma aí a sua bagunça. Essa bagunça não é minha. Ah, não? Quem fez essa bagunça? FIM DEUÇÕES MÁXI Gente, Tá se achando fiorela, né, meu amor? Velna. E tá achando que ainda surfa. Da onde que você surfa? Eu não surfo, meu amor. Jacaré é o rapaz que trabalha no hotel aqui do lado. Marquei de encontrar com ele no Posto 9. Beijinho. Ô, ô, peraí. Ferdinando, o jacaré pode esperar, né? Mas essa bagunça aqui, não. Não, pelo contrário, dona Júlia. Não espera, não, tá? Se eu atrasar, o jacaré pode... Nhaque! Abocanhar outra bicha da fauna local. Ferdinando, olha o estado desta casa. Sim. Você jura que não vai me ajudar a arrumar essa bagunça? Não vai ter como, dona Júlia, que eu nem sou mais concierge. Agora eu sou proprieté, né? E eu não faço trabalho os braçais. Deixa eu ir, deixa eu ir. Proprietária. Amor, a proprietária daqui é Evaldo. Não viaja. Minha linda, mas eu tenho a procuração, né? E vocês moram aqui de favor. Aí tem que compensar fazendo alguns serviços, né? Vamos logo pegando a vassoura e dona Jú pegar pá. Eu não vou trabalhar, tá? Eu sou muito jovem. O combinado quando a gente veio pra cá é que todo mundo ia dividir as tarefas. E eu falei que o meu ano ia ser sabático. Mas já que vocês não estão me ajudando mesmo, eu resolvi tomar uma atitude drástica. O que foi que você fez, dona Maria Joana? Conta logo a trama do episódio. Chamei uma diarista. Que horror. Quer dizer, que maravilhoso. Não, gente. Uma diarista é tudo o que eu precisava pra me tornar uma verdadeira madame do Leblon. Ai, agora eu tô me sentindo completa, Jéssica. Ai, é maravilhoso, porque a gente também não vai precisar trabalhar. Cadê essa diarista? Que horas ela chega? Licença, bom dia, gente. Sem querer eu vi a porta aberta, eu já fui entrando. Não tem nenhum tapete que eu limpar o pé aqui. Não, menina, quer cagar na porta do prédio. Eu fiz esse inquieto. Bom dia, sou Maria Joana, mas você pode me chamar de dona Jo, tá? Tá bom. Essa aqui é Jéssica, minha filha. Tudo bem, Jéssica? Aquele ali é Ferdinão, do Beyoncé Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pampec, de La Tuxa e Tuani. Ai, bicha, que nome grande. Bem-vinda. Você é da realeza, né, viada? Prática, bem-vinda. Obrigada, não posso ter um nome desse grande, não, porque se não, né, até a patroa me chamar, já deu horário da faxina. Então, já que você veio arrumar as coisas, começa pelo meu quarto, tá, enquanto eu tomo um banho, porque aí você já me libera, eu já fico, né, só do que eu amo. Deixa de abuso, Chernobyl. Ah, a Rosa não vai ficar fazendo essas coisas pra você? Você tá doida? Rosa, tem como fazer um suquinho de laranja pra mim e colocar só duas gotinhas e meia de adoçante, por favor? Pra mim, você pode fazer só um lanchinho low carb, tranquilo. Parem, vocês dois, tá? Parem. Dona Jo, pode deixar, pode deixar, que eu vou explicar pra eles aqui, tá? Ô, seu Ferdinand, do Beyoncé, de Dusty, Timberlake, do Latouane. É isso, né, seu nome? Maravilhosa. Deixa eu falar aqui pro senhor, infelizmente, eu não vou poder fazer esse suco, porque Dona Jo me chamou pra arrumar a casa, ela não me chamou pra ser gassonete, tá? Quem me paga é ela. Relaxa, Rose. Você não vai fazer nada do que eles estão te pedindo. Não vai fazer nada, não. Vocês não vão ficar explorando, Rose, tá? Que ela vai ter muito trabalho aqui, por quê? Por quê? Por causa da bagunça de vocês, né? De vocês? Você tá louca, né, Dona Jo? Eu não tenho culpa. Se você não educou direito, a sua pequena Lilo, tá? Amor, a bagunça é sua. Basta seguir o rastro aí da purpurina. Ah, eu não vou ficar aqui ouvindo essa lorota de vocês, não, entendeu? Eu prefiro muito mais ser abocanhada por um jacaré. Beijos de luz. Agora devolve e fica na escuridão e eu vou sair lúdica pela esquerda. Sai lúdica. Lúdicamente. Tchau, tchau.